Muito couro, muito couro pra elas, óbvio cê me vê Eita porra Cada hit 2 me vê, é o tapa na sua cara Com as piranha da favela o novo pique é assim Vou comer sua buzetinha em cima da fricatuim Vou comer sua buzetinha em cima da fricatuim Elas tão tudo com vontade de montar no garopão Montar no garopão, toma no bucetão Montar no garopão, montar no garopão Montar no garopão, toma no bucetão Vou comer sua buzetinha em cima da fricatuim Vou comer sua buzetinha em cima da fricatuim Elas tão tudo com vontade de montar no garopão Montar no garopão, toma no bucetão Montar no garopão, montar no garopão Montar no garopão, montar no garopão, toma no bucetão Muito couro, muito couro pra elas, óbvio cê me vê Esse é o noite nos bailes do Mandelão Mandelão, Mandelão, Mandelão